Quem nunca precisou fazer login em outro dispositivo, trocou de celular ou simplesmente esqueceu de anotar a senha do seu Gmail? É por isso que o Google oferece algumas formas de recuperar sua conta, seja pelo computador ou pelo celular. Continue no vídeo e confira o passo a passo completo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal do TechTudo e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? A primeira forma de recuperar sua conta Gmail é através do link de recuperação que o Google disponibiliza. Para acessar, vai na nossa matéria que está aqui na descrição, copia o link e depois cola ele no seu navegador. Informe seu e-mail ou telefone vinculado à conta, com os dados preenchidos corretamente, o Google irá pedir para que você redefina a senha da sua conta. A segunda forma é para quem quer recuperar a conta, mas esqueceu o e-mail utilizado. Para isso, acesse o link da página de recuperação que também está na matéria do TechTudo. Digite o número de telefone vinculado à conta ou informe seu e-mail alternativo. Em seguida, é necessário incluir o nome e sobrenome. Vá em Próximo e selecione Enviar. Você vai receber um código de verificação por SMS. Ao digitá-lo, o Google irá mostrar os e-mails cadastrados na sua conta para que seja possível acessar seu login esquecido. Depois disso, você pode conferir em quais dispositivos sua conta foi acessada, entrando no app do Google, tocando no ícone de sua conta e selecionando Gerenciar Conta do Google. Toque em Segurança e na seção Seus Dispositivos, vá em Gerenciar Todos os Dispositivos. Se aparecer algum aparelho que você não reconhece, clica em cima, selecione Não Reconhece Algo e depois aperte em Sair no Dispositivo. Dica Extra Se você quer uma conta mais protegida de invasões, ative a verificação em duas etapas. Na aba Segurança, vá em Como Fazer Login no Google, selecione Verificação em Duas Etapas e depois toque em Primeiros Passos. Agora, siga as etapas recebidas na tela para validar a ação. E aí, gostou do nosso tutorial? Se quiser ver a matéria completa do TechTudo sobre o tema, é só clicar no link que está na descrição. Para ver mais tutoriais como esse, é só seguir a gente nas redes sociais.